Um novo monstro foi revelado em Garden of Bamba 7 Encontramos a sala secreta do Kit Klops Um monstro metade centopeia, metade gato e metade cachorro E agora, precisamos da ajuda desse novo monstro para salvar a Nanny Mas espera aí, o Google Boo apareceu e pegou a Nanny Será que vamos conseguir resgatá-la e derrotar o Google Boo? Vamos ver isso agora! Se inscreva no canal do Buggy Hug Link na descrição Estamos ajudando as Nanny a salvar a vida delas, cara Porque os Nanny Wands estão atacando elas aqui dentro desse lugar E parece que o Dr. Fluffy Pentes voltou, cara Isso mesmo, você já conhece o Dr. Fluffy Pentes? E ele voltou agora com um personagem muito estranho Vamos ver se ele é nosso amigo dessa vez, vamos lá Estamos agora tentando proteger as Nanny dos Nanny Wands que estão na escuridão, cara E para isso estamos ligando todos os postes de luz Para que eles possam ir embora, já que você sabe muito bem que os Nanny Wands, eles odeiam a luz, cara Vamos lá Beleza, ligamos aqui esse poste e vamos entrar agora lá e ver o que vai acontecer, cara As Nanny estão contando com a gente, cara Cara, tem algum monstro aqui dentro Olha só, aquela D-Nanny é diferente Ela tem uma espécie de cachecol rosa, vocês viram? Ela é muito diferente dessas Nannys Ali está ela Será que é a D-Nanny líder? Meu Deus, acho que ela não está afim de conversar Uou, cara Ela era do mal ou não? Aquele é Fluffy Pentes Olha só, o Fluffy Pentes está ali do canto Uou, obrigado Nós encontramos É, parece que conseguimos ajudar D-Nanny's O problema é que aquele Fluffy Pentes não parece muito amigável, né? Beleza Já que salvamos agora a D-Nanny's, podemos ir embora daqui Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui em cima Podemos encontrar alguma pista por aqui Vamos continuar procurando Hum Olha só, parece que tem um armário ali Vamos ver Será que consigo abrir essa porta? Não Ah, meu Deus Esse monstro eu não conheço Uh, meu Deus Quem é esse, cara? Nossa, é um cachorro centopeia ciclope gigante Chamado Kit Clops Cara, o Kit Clops está aqui, velho O novo monstro Que acabou chegando em Garden of Bamba 7, velho Olha só, que interessante Esperei Nós estamos numa espécie de túnel E tem trilhos e trem Aqui parece ser um grande armazém, olha só Cara, será que aqui é o ninho do Kit Clops Eu sei que você sempre esquece essa ordem Essa ordem estúpida Mas espera, que ordem? Ah, a ordem das alavancas, é claro As ordens das cores corretas Mas será que a gente sabe as cores corretas? Verde, roxo Esse aqui é azul, né? Coloca nos comentários Verde, roxo, azul e vermelho Pra gente não esquecer Coloca nos comentários agora, beleza? E se você gosta de Garden of Bamba Não esquece de se inscrever agora no canal, beleza? Olha só, parece que conseguimos ligar o trem Vamos lá Esse lugar está muito estranho, cara E o Kit Clops pode aparecer a qualquer momento Nós não sabemos se ele vai nos ajudar ou não Está bloqueado, está bloqueado E agora... Ai, Kit Clops Nossa, cara Ele parece um trem desgovernado Meu Deus Olha só Parece que encontramos a área secreta do Kit Clops Cara, simplesmente encontramos um monstro muito estranho Chamado Kit Clops, cara Que parece uma mistura de centopeia Com um cachorro E com um ciclops Eu acho Na verdade ele é um gato, né? Porque Kit é gato, eu acho Bom, enfim Nós vamos tentar entrar na sala secreta dele Pra saber se ele vai nos ajudar a enfrentar O Google Boo Que parece que nos traiu, cara Vamos ver o que vai acontecer Nossa, ele é muito grande, velho E ele é forte Ele pode ser uma boa... Ele pode ser um bom amigo Pra gente poder lutar contra o Google Boo Beleza, vamos descer aqui Cuidado Vamos com calma Não sabemos se Kit Clops vai nos ajudar ou não Olha só Uma seringa Mas por que? Ah não Os alarmes tocaram O que que tá acontecendo? Nós estamos no lixo? Meu Deus, tá tudo fechando É isso mesmo? Nossa Vai esmagar a gente Rápido Uou Nossa, cara Escapamos por pouco, velho Quase que nós viramos compressas de lixo Meu Deus Sobe, 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 sobe Cara, será que o Kit Clops vai aparecer, cara? Coloca nos comentários e me fala Ah, me dá Nossa, mais um lugar com trem, cara Tem muitos trens nesse lugar Mas espera um pouco Pegamos uma escada Ah, nós estamos pegando partes do trem, eu acho Ah, nós vamos andar de trem Legal Uhul Eu sempre gosto de parque de diversões, cara Ai Kit Clops Ele voltou Nossa, ele tá atrás da gente Meu Deus, corre, corre, corre Cara, o Kit Clops não tá pra conversa, velho Ai, cuidado Meu Deus, ele vai acabar derrubando nosso trem Se derrubarmos nosso trem, vai ser o nosso fim Rápido, rápido, rápido Meu Deus, Kit Clops, cara Sai daqui A gente não pode conversar Nossa Eu acho que agora nós fomos derrubados Simplesmente estamos na área do Kit Clops, cara Estamos numa espécie de coletor de lixo E nós temos que sair daqui Beleza, nós conseguimos escapar agora, velho E nós vamos entrar, cara, num trem Desgovernado E vamos tentar fugir daqui, velho Mas a gente precisa falar com o Kit Clops antes Pra ver se ele vai aceitar ajudar a gente ou não, cara Mas parece que ele não tá querendo ajudar a gente, cara Coloca nos comentários e me fala se o Kit Clops é confiável ou não, cara Eu acho que não, mas tudo bem Beleza, conseguimos sair dessa parte do coletor de lixo Agora nós vamos Pegar o trem, cara Vamos ver o que vai acontecer Beleza, temos que colocar as escadas Ah, colocamos as escadas e a trava de segurança Maravilha Você já foi no parque de diversões? Coloca nos comentários e me fala Isso aqui parece ser um brinquedo de montanha-russa Eita O Kit Clops tá vindo Nós não podemos ser pegos por ele, cara Mas nós temos que parar ele antes que ele nos ataque Beleza, cuidado Nossa, cara Tá cada vez mais rápido esse trenzinho Beleza, ele vai pegar a gente agora, eu acho Nossa, que túnel grande, cara Nossa, foi perto Foi muito perto Cuidado Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Meu Deus Cara, ele tá aparecendo o tempo inteiro Será que ele vai pegar a gente? Agora ele tá Ele tá perseguindo a gente Olha só, ele parece uma centopeia mesmo Onde nós estamos indo, velho? Ele parou de perseguir a gente? Sorte Nossa Cara, nós jogamos toda a água daquela caixa d'água em cima do Kit Clops, velho Será que ele tá bem? Meu Deus Kit Clops Coma O quê? Kit Clops está com fome Encontre alguma coisa no lixo e alimente ele Ah, o Kit Clops gosta de comer lixo? Meu Deus do céu Tá bom, então Vamos ver se tem alguma coisa boa de lixo aqui, eu acho Será que ele vai gostar desse barril? É um barril de Gilvânio Coma Jogue Coma Brinca Brinque Durma Durma e repita Meu Deus do céu Apareci eu na vida Beleza Vamos pegar agora as outras coisas Para dar Para alimentar Para o Alimentar o Kit Clops, né? Beleza Nós vamos dar um drone para ele comer? Meu Deus Não, um drone não Um drone ajuda a gente, cara Não faz isso Deixa eu ver aqui Que tal Vamos ver Ah, claro Uma cadeira parece ser muito apetitosa Vamos entregar isso para ele Para ver o que vai acontecer Beleza Vamos entregar esse pacote de lixo aqui Para o Kit Clops Para ver o que vai acontecer, cara Vamos pegar uma cadeira Que parece ser muito apetitosa Um drone Olha o que a gente está levando Um barril de Gilvânio Um drone Uma cadeira E um vaso Cara É, vamos ver se vai dar certo isso aí, né? Talvez ele não goste de tudo, eu acho Beleza E aí podemos conversar com ele Para saber se ele vai nos ajudar Vamos lá Tá bom Alô, Kit Clops Tem comida fresca Um pedaço de madeira Um barril de Gilvânio Se você gostar Kit Clops? Bom, ele não parece estar por aqui ainda, né? Nós precisamos chamar a atenção dele, talvez O que é isso? Um cartão, um cartão laranja? Eu acho que nós pegamos um cartão de acesso ali, hein? Será? Ah, eu acho que nós temos que colocar nessa rampa Ah, no pote de ração gigante dele, cara Eu não acredito Nossa Agora ele vai vir mesmo O que eu acho? Kit Clops, comida fresca Kit Clops? Kit Clops? Ai Ele está se alimentando Ele dormiu De barriga cheia Parece que ele está bem satisfeito Ah, estamos pegando uma amostra dele Oh, deu muito certo, então, hein? A gente não vai conversar com ele, pelo jeito Bom, pelo menos conseguimos a amostra do Kit Clops Podemos entregar para a Denene Denene? Parece que a Denene está conversando com alguém Google Boo Ele capturou a Denene Nossa O Kit Clops atacou ele Pegamos uma amostra do Kit Clops aqui na área dele, cara Para entregarmos para a Denene Só que, cara, de repente O nosso amigo Google Boo Que não é tão amigo nosso Ele acabou capturando a Denene, velho Isso mesmo E agora o Kit Clops apareceu Para enfrentar o Google Boo Essa vai ser a maior luta de todos os tempos Cara, já estou bem ansioso para aqui ver O que vai acontecer nos próximos episódios, beleza? Reagindo aos desenhos dos meus inscritos Se você quiser mandar um desenho para mim É muito fácil Faz que nem nosso amigo João Vá lá no meu Instagram Me marca nos stories Com o seu nome A sua cidade E uma frase que você queira me mandar Que eu vou adorar receber Todos os desenhos que vocês enviarem Aqui no canal, beleza? Então Bora começar E o nosso primeiro grande artista de hoje É o Joãozinho Um salve para o Joãozinho E olha só o que o Joãozinho fez Fez vários desenhos De Garten of Bambam Em várias folhinhas diferentes Olha só Ele fez a Slow Serenium Stinger Flinch O Jeff Toaster O Sr.Pixter está ali também O Pila Bird Olha só O Joãozinho fez um monte de desenhos super legais Eu adorei Parabéns Joãozinho Tudo de novo para você, viu? E nosso próximo grande artista agora É o Murilo O Murilo já trouxe alguns desenhos aqui no canal Inclusive ele foi o ganhador de um sorteio aqui no canal Muito legal E dessa vez ele trouxe um desenho para a gente Muito especial aqui Da família de Garten of Bambam E ele colocou uma frase aqui no desenho dele Hi Blocks Eu agora fiz 7 anos de idade E moro em Gramado Olha só que legal Parabéns Parabéns Murilo Fez 7 aninhos Foi seu aniversário Tudo de bom para você, viu? E olha só Ele fez aqui um desenho Com aqueles monstros daquele jogo Que eu esqueci o nome agora Que é aqueles monstros que começam a cantar Eu esqueci o nome Muito legal esse jogo Inclusive eu joguei ele E olha só Ele fez um monte de monstros diferentes aqui Que ficaram muito legais mesmo Ficou muito bom Murilo Um abração para você E parabéns pelo seu aniversário Meu tudo de bom Se seu desenho ainda não apareceu aqui no canal Não fique triste Vá lá no Instagram Me manda uma mensagem nos stories Me marca com o seu nome O seu desenho A sua cidade E uma frase que você queira me enviar Que eu vou adorar receber tudo Que vocês enviarem aqui no canal Beleza? Tamo junto! Transcrição e Legendas Pedro Negri